Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Agora temos uma entrevista especial com o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Fegueiredo. Olá, secretário. Bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no programa, porque temos muitos questionamentos importantes hoje. Bom dia, bom dia, Luciana, bom dia, Kleber, Daniel e todos aqueles que nos acompanham aqui no A Notícia de Frente. Secretário, olha, vamos começando sobre um assunto bastante polêmico e que trouxe aí muitas preocupações para todos os pais irresponsáveis de crianças. É diante de um dado muito alarmante da AGU, que diz que no país quase 50 mil crianças teriam sido imunizadas de forma irregular. Em Mato Grosso, o número também seria expressivo, 3.500 entre crianças e adolescentes que teriam recebido doses da vacina contra a Covid. E hoje termina o prazo concedido pelo STF para que o Estado possa se manifestar em relação a esses dados levantados. Só que o Estado precisa de respostas dos gestores municipais que coordenam toda a imunização. E aí, secretário, o Estado já tem uma resposta para o STF ou ainda não? Bom, primeiramente eu gostaria de salientar que a maneira com que essa informação é difundida no país, no meu entendimento, é mais uma das ações para dificultar a operacionalização da campanha vacinal da Covid-19 no país todo. Primeiro que ela não envolve apenas o Estado de Mato Grosso, ela envolve 26 estados e o Distrito Federal. Todos têm apontamento dessa natureza como se tivesse efetuado a aplicação de uma dose de vacina não pediátrica num público que careceria de uma dose especial. Vale-se ressaltar que o conjunto das informações da CGU para fazer essa relação aponta para mais de 3.700.000 doses que de alguma maneira teria sido utilizada de forma equivocada das quatro vacinas disponíveis. em públicos que naquele momento não era o público elegível para receber uma dose de uma vacina atua. Aqui no Mato Grosso, para que se tenha ideia, os lançamentos em sistemas do Ministério da Saúde das informações de doses aplicadas são mais de 5 milhões de informações que são alimentadas no sistema. E informações que começam a ser coletadas em planilha de Excel, por exemplo, quando se vai vacinar uma comunidade avançada, onde não tem acesso a um computador, que necessita depois de um novo operador, já de forma secundária, alimentar um sistema dessa informação. E muitas das informações do sistema, elas são manuais. O operador tem que digitar a data de nascimento, tem que digitar a idade da pessoa. Então, eu tenho certeza absoluta que por mais que possa haver uma exceção, casos raros de alguma manipulação equivocada da vacina, Nós vamos esclarecer todos esses fatos. Nossa equipe já está apurando e verificando em quais municípios pode ter incongruência de informações. Informações essas que eu repito, são alimentadas no sistema cujos dados são de proteção do próprio Ministério da Saúde. O sistema que inúmeras vezes está em estabilidade. Nós tivemos um apagão aí, já estamos no apagão de mais de 30 dias sequer, de conseguir saber qual é a cobertura vacinal no Estado. Porque o sistema não funciona, está fora do ar e quase impossível. Mediante todas as medidas preventivas, os cuidados preventivos para aplicar a vacina, que antecedem sempre, quando chega uma remessa dos municípios, de uma nota técnica do Ministério, de uma nota técnica nossa, de uma resolução de capacitação dos operadores para ser aplicada, nós tivéssemos cometido um erro de tamanho à natureza, como é que está feito aí. Então, tanto o Mato Grosso como o Senas, todos os estados foram notificados para dar uma explicação até hoje. Nós estamos providenciando isso e, logicamente, é um assunto que precisa aprofundar na investigação. Não dá para, nesse momento, dizer que a vacina foi aplicada equivocadamente. Eu acredito na competência e no trabalho dos municípios, dos vacinadores, dos coordenadores das campanhas vacinais no nosso Estado. E, se caso houver algum caso que, por ventura, por equívoco, por uma falha humana, a vacina tenha sido aplicada na criança, já existe protocolo para isso. O gestor precisa alimentar um outro sistema, que é um sistema que controla reações adversas, efeitos colaterais, não só da vacina da Covid. Essa regra já existe para todas as vacinas. E um percentual muito ínfilo pode ter uma possibilidade de ter alguma reação adversa. E aí tem toda a nota técnica, explicação de como proceder nesse caso. Não há registro no país que nenhuma criança vacinada na campanha da Covid tinha vindo a óbito por uma reação da vacina. Mas nós fazemos questão de esclarecer. E agora, logicamente, temos que investigar entre os registros, os 5 milhões de registros que nós fizemos aqui no Mato Grosso, para verificar em que local possa ter uma incongruência de diferença de informação para essa interpretação do Ministério da Saúde e da AGU. Eu não acredito que o estado de São Paulo seria capaz de aplicar 1 milhão e 500 mil doses equivocadamente em crianças. Não acredito que se algum fato dessa natureza, nesse número que está aí, acontecesse, isso não tivesse sido divulgado ou denunciado por alguém. Aqui no estado, no estado vizinho, que tem uma boa performance de cobertura vacinal da Covid, que é o do Mato Grosso do Sul, tem mais de 150 mil registros como se tivesse utilizado a vacina equivocadamente. Então, eu, os secretários estaduais de saúde do país, os secretários municipais, não acreditamos na verocidade dessa suspeita, que ainda é uma suspeita, e nós vamos, o mais rápido possível, esclarecer e apontar. E deve ser erro de lançamento, equívoco de lançamento. São mais de 400 milhões de lançamentos efetuados no sistema no país. E, se formos mensurar essa diferença por erro de digitação, de alimentação do sistema, é ínfima, considerada tudo o que foi feito até aqui, com o trabalho árduo dos operadores que estão nos municípios nessa campanha vacinal. Secretário, bom dia. Minha pergunta é justamente sobre isso. As razões estão sendo levantadas, mas o senhor acredita que houve uma falha geral no sistema, em nível nacional, ou aqui no estado, ou nos estados pontualmente, sobre essas informações? E o quanto essa situação, essa lista de pretensos 57 mil vacinas irregulares, afeta a campanha atual de vacinação às crianças de 5, 11 anos aqui em Mato Grosso e no Brasil? Olha, eu acredito que pode ter um conjunto de condicionantes que levaram a esse tipo de análise. Um sistema instável, que já foi amplamente divulgado, que teve ação de hackers, tanto é que ele está há mais de 30 dias e até hoje é inconsistente. A gente tira um relatório num dia e vai virar no outro dia, as informações já estão diferentes do sistema. Não é difícil que nesse ataque pode ter sido uma confusão dentro das informações do sistema. É possível que haja erro de digitação, porque, como eu disse, é a primeira vez que uma vacina no país tem um sistema que é obrigatório alimentar com o nome da pessoa, com CPF, com data de nascimento, com idade. E isso envolve muitas pessoas. Chega uma planilha, vai digitar, a pessoa tem 65 anos, 67 anos, aí você digita o 6, não põe o 7, virou um adulto de 6 anos. E tudo isso é passivo de correção. Revisitar o sistema, achar onde está o erro. Os municípios já estavam tendo dificuldade para alimentar de forma remota o sistema, quanto mais fazer uma força-tarefa de corrigir informações. E o que teremos que fazer agora. Mas, é possível que em algum momento algum operador do sistema tenha utilizado uma dose equivocadamente? É possível, né? Nós temos a ação do ser humano que pode errar. Acho pouco provável pela série de medidas de segurança que foram anotadas. Para você ter ideia, agora na campanha da vacina da faixa etária de 5 a 11 anos, nós estamos qualificando todos os vacinadores de novo. É uma vacina com dose diferente, com um frasco diferente, que tem que ser aplicada em um ambiente que não é o mesmo do adulto, não pode misturar a vacinação dessa faixa etária com a mesma vacinação do adulto. Ela é feita em condições especiais, de preferência até que se for feito em áreas remotas, como áreas de quilombolas, indígenas, naquele dia a única vacina aplicada deve ser a da criança, não deve ter uma campanha paralela de vacinar adultos. Enfim, não se faz vacina em drive-thru, não pode ter no local a vacina do adulto, até para não ter chance de cometer esse equívoco. Então, eu acho pouco provável. E essas informações, elas antecedem dezembro. Nós não tínhamos vacina pediátrica disponível ainda. Então, eu acho muito pouco provável que um universo tão grande de crianças teriam sido vacinado de forma errada e isso nunca veio à tona. Nenhum município houve uma denúncia que algo tivesse sido realizado. Então, respondendo a sua pergunta, acho sim. Acho que qualquer ação nesse momento, qualquer informação distorcida, sem apuração precisa, ela contribui para criar ainda mais um caos, uma campanha que já é difícil, que tem um negacionismo muito grande, tem muitas pessoas que se recusam a vacinar. E agora, quando chega esse alento para vacinar as crianças, vem uma notícia que cai muito desconfortável nessa campanha. Já existem pessoas fazendo ilação de interromper a campanha vacinal das crianças por uma informação distinta. Então, eu reputo um amadorismo no próprio Ministério da Saúde em fazer uma denúncia dessa natureza, sem que pudesse investigar, no momento que o sistema precário de funcionamento, a presença de uma série de eficiências, sem sentar com o CONAS e o CONASENO, para que nós pudéssemos, desantecipadamente, buscar as razões desse episódio que vai contribuir para atrapalhar de forma substancial o convencimento das pessoas na vacina pediátrica. Secretário, talvez mais do que amadorismo, sabotagem oficial, né? É, nós temos. É o que tudo indica aí na imprensa nacional. Fora dessa sabotagem, como é que está hoje a situação em Mato Grosso, de leite de UTI, teve notícias aí de que já estava com a nossa, estrangulado isso também, se o governo tem algum plano de contingência para aumentar esses leites de UTI e como é que fica aquela central de testagem de Cuiabá também, que ficou essa possibilidade do governo reabrir ou não reabrir, a prefeitura reivindicando, como é que está isso? Bom, em relação à taxa de ocupação dos leites, nós temos uma situação confortável em relação a leites de enfermaria, né? Sempre foi, ao longo dessa pandemia, nós sempre tivemos mais leites de enfermaria do que leites de UTI. O que seria natural, que a lógica de entrada de um paciente COVID na hospitalização, o correto é ele entrar pela enfermaria, né? A gente tentar estancar ali o problema na enfermaria, evitando que ele vá um leite de UTI. Mas, infelizmente, há um retardamento muito grande de providência e quando o paciente chega na UTI, ele já chega colapsado. E por isso a taxa de leites de UTI, ela é sempre muito alta. Nós já chegamos ontem à taxa de 80% de ocupação, e sim seja do próprio governo, iniciativa de abertura de mais leites. Nos últimos dias, nós abrimos mais leites no Hospital Metropolitano, em primavera, e continuamos essa empreitada. Seja hoje, já entra mais 10 leites de UTI no Metropolitano em ação. Eu estou, após essa entrevista, eu vou à Nova Mutum também negociar com o Hospital a abertura de leites de UTI COVID lá na região. Então, enfim, nós estamos trabalhando muito para reinstalar leites que foram desativados porque a pandemia teve uma queda substancial do número de casos e o custo desses leites de UTI é de mais e menos altos. Então, nós estamos fazendo o trabalho. O que é importante é que a população ajude nesse combate. Porque essa nova variante, a velocidade com que ela faz vítimas, né? Vítimas, que eu diria, de infecção, em que pese ela ter uma letalidade baixa, o volume de pessoas infectadas ao mesmo tempo, aquele percentual pequeno que vai demandar da nossa capacidade hospitalar é maior do que a capacidade. Então, a velocidade que as pessoas podem se infectar é maior do que a capacidade que tem o SUS de implementar leitos. porque falam assim, ah, mas agora você já tem cama, já tem respirador, já tem monitor? Sim, nós temos. Mas o pessoal para trabalhar nisso? Vocês aqui mesmo estão acompanhando a luta que eu estou tendo desde o mês de dezembro para poder contratar profissionais para colocar em funcionamento os hospitais para cirurgias eletivas. E agora não é só eletivo. Agora eu preciso contratar gente para ampliar atendimento na pandemia que começa a crescer de novo. Aí eu tive que suspender o processo eletivo, lancei um outro processo eletivo, o governador editou um decreto, eu publiquei no diário oficial um processo eletivo que para contratar para os hospitais as inscrições vão até sexta-feira. Então, você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Aí nós temos todo um processo de avaliação curricular para poder contratar as pessoas e colocar leitos em operação. Então, nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Ontem distribuímos mais de 100 mil testes para todos os municípios, estão fazendo novas aquisições, estão trabalhando com a perspectiva que pode vir a piorar um pouco a situação, mas paulatinamente estamos adotando as medidas para que não venha a faltar leito de UTI Covid no Estado de Mato Grosso. Secretário, só emendando a sua resposta, além da questão dos leitos de UTI, se continuar nessa crescente a ocupação dos leitos de UTI, a Secretaria de Saúde ou o Conselho Estadual de Saúde pretende fazer alguma sugestão para que o governo adote medidas restritivas à população, alguma medida, ou pelo menos em relação aos não vacinados, a restrição de circulação na cidade, em determinados locais também ou não? Nós estamos sempre avaliando essa possibilidade, mas o governo de Mato Grosso tomou a decisão que é de respeitar a autonomia e a autoridade que tem os prefeitos que também têm legitimidade para tomar decisões no seu território. Nós não temos uma característica igual no Estado de Mato Grosso. Tem municípios que estão fazendo bem a tarefa de casa, tem municípios que têm cobertura vacinal de mais de 90% da população e tem municípios que, infelizmente, têm cobertura abaixo de 50%. Então, é lógico que, à luz das informações epidemiológicas e da evolução da pandemia, há necessidade de gestores municipais adotar medidas no seu território. E para o governador fazer isso, ele acaba tendo que fazer uma decisão linear que gera desconforto e descontentamento por parte da população e dos gestores. Então, o gestor municipal é a autoridade sanitária maior no seu território, pode adotar a medida que quiser, seja com passaporte, e vários municípios já estão adotando, calibrando essa decisão para equalizar também a proteção e capacidade de atendimento na pandemia e também não colapsar os outros sistemas, como a economia. Nós sabemos o desgaste grande que é as consequências grandes e parar tudo. E, no outro dia, as pessoas passarem fome porque perdem emprego, uma série de fatores. Então, isso tem que ser feito com muita prudência, com calma, mas os gestores municipais têm autoridade. Tanto para fechar um pouco e criar regras restritivas, como deixar na liberdade, como fazem alguns aí, promovendo eventos mirabolantes, que no dia seguinte a gente experimenta o resultado. Secretário, sobre isso especificamente, eu quero perguntar ao senhor o seguinte, vocês já discutiram no governo para criar uma regra única, porque enquanto o senhor prega a não realização de eventos, a Secretaria de Cultura patrocina eventos. Como é que fica? E não é um contrassenso isso? É importante frisar que alguns desses eventos que foram realizados, eles foram realizados com recursos de emendas parlamentares. infelizmente, fugiu do nosso controle e nós temos debatido, sim. Eu tenho uma relação muito próxima, amiga, com o secretário Beto, que é o secretário de Cultura, em que nós estamos sentados para discutir, seja com eventos esportivos, eventos culturais, que nós temos que ter um discurso único no governo do Estado. E, logicamente, não tem muita materialógica, nós queremos segurar, nesse momento, a realização de aglomerações, nós patrocinarmos ela. Então, isso está alinhado no governo do Estado, dificilmente isso vai voltar a acontecer, mas, como eu disse, não depende exclusivamente da vontade do governo. Emendas que são privados, aí depende da autoridade municipal. Porque, mesmo se tiver recurso público do Estado, o gestor municipal pode proibir de acontecer, pode adiar, tal. Então, não é algo exclusivo de responsabilidade. Mas, também, secretário, tem o inverso disso. Mesmo sendo emenda parlamentar, a secretaria pode não liberar o recurso. Eu não vou liberar o recurso agora. Pode, com certeza. Pode. E, se o senhor quer fazer, faça o quanto em risco. Eu não vou contribuir para o senhor colocar por causa em risco. num período mais confortável. Mas, aconteceu, a gente tem que admitir que aconteceu, em algum momento, algum evento que, de alguma forma, recebeu recurso público e, infelizmente, agora nós temos que corrigir para não permitir que algo dessa natureza aconteça. Ou, se quando acontecer, num momento mais propício para isso, que não é um momento em que tem uma transição muito grande da Covid no estado de Mato Grosso com essa variante nova e isso pode recarretar uma demanda além da capacidade hospitalar. Bom, secretário, falando, então, ainda da restrição de público, Cléber Lima e Daniel entraram nessa seara. Então, eu vou perguntar para o senhor em relação ao passaporte da vacina. Porque, embora tenha o líder do governo na Assembleia Legislativa, mais a primeira votação do passaporte da vacina, a proibição do passaporte foi aprovada. Agora tem a segunda aprovação. Vai ter algum tipo de manifestação, então, mais contundente do governo? O senhor pode ir até a L para tentar sensibilizar os parlamentares? Porque, até o momento, essa sensibilidade não parece ser uma tônica importante da Assembleia Legislativa. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, que vive do turismo, por exemplo, adotou o passaporte da vacina. Por que Mato Grosso tem essa resistência? Bom, em primeiro lugar, essa minha opinião, é uma opinião pessoal do Gilberto Figueiredo. Essa iniciativa, ela é natimorta. É inconstitucional. Não pode, essa legislativa, tomar uma decisão que é proibido proibir algo dessa natureza. Então, muito provavelmente, quando ela chegar ao governo do estado e for solicitado um parecer da Secretaria do Estado de Saúde, de Seu Tibelar, essa vai ser a orientação. Para que não seja uma lei promulgada, porque é um absurdo. A autoridade sanitária é o gestor do município que adota essas medidas. E ela contraria decisões já superiores no país. Então, eu acredito que vai ser um desgaste grande, porque eu acredito até que já estão revendo para essa segunda votação, mas é uma lei que não vai, é louco, ela não vai ser implementada pela característica como ela nasce e pela característica do momento pandêmico que vive o país. Há determinados momentos que haverá necessidade de adotar medidas restritivas, assim como já existe hoje medidas restritivas em várias áreas. É permitido fumar? É permitido fumar, mas não se fuma em qualquer local. É permitido dirigir? Mas não pode se dirigir em qualquer local se você não tiver uma habilitação, tampouco dirigir na contramão. você pode entrar no avião e fumar dentro do avião? Não pode. Então, assim deve-se comportar com uma pessoa que pode estar infectada com uma doença infectocontagiosa que traz risco para muitas pessoas e aí ele precisa ser certeado no seu direito de vir para proteger os demais. Isso já está na legislação. Tanto é que as doenças infectocontagiosas, as vacinas para esse tipo de doença, têm obrigatoriamente registrar no Sistema Nacional de Informação para que se tenha o controle do trânsito e do acompanhamento dessa pessoa. Então, não dá para imaginar que vai ter uma lei que proíbe e que traz consequências danosas para a saúde pública. Secretário, o senhor falou um monte sobre a vacina, ainda queria fazer uma última pergunta sobre ela. É o fato de que nessa semana, infelizmente, nós registramos três mortes de pessoas que poderiam ter sido vacinadas, ou seja, no nosso entendimento, naquilo que a ciência diz, essas mortes poderiam ter sido evitadas, mas não foram porque essas três mortes de pessoas sem imunização. E o senhor lamentou ontem o fato de que pelo menos 350 mil doses estão à disposição dos matogrossenses, eles estão deixando de tomar a vacina. Eu queria que o senhor pudesse falar, então, em relação a essa avaliação que o senhor faz de mortes e de vacinas que estão sobrando. É, até, e vou pegar uma carona na pergunta da Luciana, secretária Gilberto, porque houve uma declaração do senhor também que gerou uma polêmica esses dias em relação à proporção de pessoas vacinadas ou não vacinadas que sobrevivem ou que se agravam. Então, é uma oportunidade também para o senhor esclarecer a sua declaração. É, é muito triste, né? Eu tenho gasto uma energia para tentar convencer aqueles que não querem ser vacinados. Eu acho que eu vou acabar invertendo isso. eu vou trabalhar e gastar minha energia pelos que querem sobreviver. Mas, infelizmente, os que querem morrer eles comprometem a nossa existência. Eles nos colocam em risco. E é isso que a população precisa entender. É muita falta de autoestima, de valorização da vida tomar uma decisão dessa natureza, numa vacina que não é experimental, que está amplamente comprovada, segura, em relação à sua eficácia. E que hoje, se a pessoa o mais cético possível que não acredite na qualidade da vacina, que ela é a solução, basta olhar a radiografia de quem está sendo internado. Agora, nós estamos preparando uma informação que é assim. Quantos hoje faleceram? Faleceu cinco? Qual era o estático dos cinco? Nós vamos comunicar isso no nosso boletim. Hoje, faleceu no Mato Grosso cinco cidadãos de Covid. Esses cidadãos eram vacinados ou não. E a evidência clara é que a maioria absoluta dos que estão indo a óbito não cumpriram o esquema vacinal. Ou não tomaram nenhuma dose, ou tomaram apenas uma dose. Logicamente, isso não deu o reforço necessário para combater o coronavírus. É importante frisar para a população que mesmo aqueles que já tomaram duas, três ou vão tomar a quarta dose, podem ser acometidos da infecção. O vírus, ele não tem, é tão inteligente que ele olha para a cara da pessoa e fala assim, esse já está imunizado, eu vou procurar outro. Não funciona assim. O vírus entra pelas vias aéreas, pela boca, pelo nariz, pelos olhos. E quando ele entra no organismo, ele encontra lá um batalhão preparado para defender esse organismo, que é a imunização, que é as defesas do organismo. E aí ele acomete, a pessoa dá positivo, talvez ele até precise de uma assistência hospitalar, mas ele não chega no nível grave. Então, os vacinados hoje, dos vacinados, com esquema completo, aproximadamente menos de meio por cento vai a óbito. Não é uma série histórica que nós já analisamos. O que acontece com aquele que não é vacinado? Chega a quase 23% o número de óbitos, é quase um quarto. Isso é muito grande. Agora, vamos falar o seguinte, mas a pessoa faleceu, ele não queria viver mesmo, ele resolveu correr o risco, então vai com Deus. Não é bem assim, porque esse profissional, essa pessoa que se recusou a vacinar e gerou a demanda, ele está infectando profissionais da saúde. Vou dar um exemplo, no Hospital Estadual Tanta Casa, nós temos oito anestesistas, seis estão contaminados pela Covid, daqui a pouco nós vamos ter um colapso entre os profissionais da saúde, há um número muito grande, porque essa nova variável, ela sai alastrando tudo. E mesmo não sendo grave, o protocolo diz que é no mínimo sete dias de afastamento. Então, nós já vamos ter que meter o pé no freio da cirurgia letiva de novo, vai faltar gente para atender nos hospitais, porque o profissional da saúde também é um ser humano, que está sujeito à infecção, está em maior risco, ele está em um ambiente mais nocivo, correndo risco para salvar a população e nós já tivemos, infelizmente, muitos que sucumbiram ao longo dessa pandemia perdendo a vida. Acabamos aqui, vocês falando, nesse programa a perda de um grande médico no Mato Grosso pela Covid. E quantos outros já perderam a vida nesse enfrentamento? Então, essa pessoa que não quer vacinar, ele não está apenas colocando em risco a vida dele, está colocando em risco a família, os amigos, o vizinho, os profissionais que não podem ficar em casa nesse momento, que precisam trabalhar. então, é preciso ter um pouquinho de bom senso, é preciso parar para analisar um pouquinho, ficar acreditando nessa lorota que é uma vacina experimental que pode trazer alguma consequência, porque desde o dia que essa pessoa que se recusa a vaciar a gente nasceu, ele toma a vacina. Não há um cidadão que conseguiu até hoje sobreviver nesse país sem em algum momento tomar uma vacina produzida pelo Ministério da Saúde, pela rede pública. É por isso que o nosso país é o melhor país em cobertura das vacinais do mundo, mas o fake news, esse negacionismo que se implementou no país faz com que as pessoas tomem decisões absurdas dessa natureza. Secretário, mudando um pouquinho a pauta aqui para aproveitar os minutos que nos restam, o senhor, política, o senhor continua no DEM e está mantido o seu projeto eleitoral, como é que está isso? O que era o futuro político do Gilberto e uma terceira para embutir aí que o senhor estende mais o resto? Posso já responder de tudo a ver. O senhor sai quando da secretaria? Tá, bom, em primeiro lugar, eu tenho a pretensão, eu sou um pré-pré-candidato a deputado estadual, tenho essa vontade, isso já era do conhecimento do nosso governador quando me convidou para o cargo, eu era vereador em Cunhabá, então eu me transformei em político partidário depois que eu assumi essa parte. Em segundo lugar, a decisão de estar nesse partido ou não, ela acontece no mês de março, como vai acontecer para todos os pretendentes, esse é um momento de arranjo, de montagem de chapa, é uma regra nova na política, a chapa é pura, não tem coligação, tem que fazer muita conta para você verificar em qual grupo você reúne melhores condições de chegar até eles. Minha vontade particular é continuar na onde eu estou hoje, ou no DEM ou no futuro União Brasil, caso essa união seja aprovada, porque é o partido que está o meu governador, o meu grupo de trabalho, eu acho que se distanciar desse grupo para mim não seria uma vantagem competitiva nesse momento. Em relação à minha permanência na secretaria, é público que eu pedi ao governador para me deixar o cargo no dia 30 em dezembro, até para que eu tivesse mais liberdade para cuidar desses aspectos de interesse político. E eu deixo isso não porque eu não gosto de ser secretário, se a legislação permitisse, eu daria a minha contribuição até o dia da eleição. Mas tem uma legislação que obriga que o gestor deixe o cargo executivo seis meses antes. E eu tomei a decisão de antecipar até para que não tenha relação que eu esteja usando o cargo em benefício próprio para fazer campanha. Os que me conhecem sabem que eu não faço isso. Mas o governador pediu para que eu resistisse e ficasse até o dia 31 de janeiro. E naquele momento, quero ressaltar que a situação da pandemia não estava nessa condição que está hoje, que piorou muito. então eu devo ter agora, na próxima semana, uma nova conversa com o governador. Eu sempre estive à disposição do governador e se ele entender algo contrário daquilo que nós já decidimos, eu vou analisar. Mas o que vigora até o prezado momento é que no dia 31 eu deixo o cargo para eu cuidar de outros interesses e com certeza o governador tem uma bomba para escolher o seu staff e vai escolher alguém que vai dar continuidade. Ele falou que já escolheu, secretário, em comum acordo com o senhor. Conta para nós, só para nós. Eu acho que ele já escolheu. O senhor acha com certeza, né, secretário? O senhor acha com certeza, né, que ele já escolheu. Com certeza, eu acho que o gestor, o governo do estado não vai deixar para tomar uma decisão dessa na véspera. Conta só para nós. Conta a certeza para a gente. Então eu vou dar em primeira mão a notícia para vocês e muito provavelmente antes do dia 31 o governador vai anunciar o nome do novo gestor. Muito bem. Tá bom, secretário. Olha, vou agradecer. Quem foi eleito, né, gente? Quem foi eleito tem a responsabilidade de nomear e desonerar é o governador. Eu jamais teria uma atitude não que essa de, logicamente, deixar que ele anuncie quem vai suceder na minha parte. Só uma pista para nós, que é da sua equipe, é da equipe atual hoje? Eu acho que existe a possibilidade de ser como existe a possibilidade de ter um fortalecimento da equipe. lógico que aqueles que me conhecem sabem que eu gostaria de ver o sucessor que foi preparado pela nossa equipe. Vocês sabem da minha trajetória. Eu fui diretor do Senai por 14 anos. Eu saí, a minha imediata assumiu o Senai e ficou lá até ontem, quase 10 anos no cargo. Eu fui secretário do Municipal de Educação de Cuiabá e a minha secretária adjunta assumiu a pasta quando eu deixei e depois foi levada ao cargo secretário de Estado. Então, a minha característica é de formar sucessores. Mas, existe aspectos nas mais diversas áreas. É uma pasta, um cargo de confiança do governador e o governador, logicamente, tem o direito e vai escolher uma boa pessoa, não tenho dúvida nenhuma. E eu, como servidor do governo, servidor do Estado, vou continuar contribuindo, não no cargo, mas com certeza em tudo aquilo que for necessário. Eu não vou para o home office. Eu vou continuar na frente de batalha, trabalhando para ajudar o governo, porque o programa, o trabalho da Secretaria de Estado de Saúde não é um programa exclusivo do secretário Gilberto. É um programa de governo e tenho certeza que nós vamos continuar focados para que ele venha a acontecer o mais rápido possível. Cláudio Berlima, se dê por vencido, você não vai conseguir tirar leite dessa pedra. Secretário é republicano demais, não vai revelar que viu para a gente o nome do novo secretário de saúde. Para bom entendedor, pingue a letra, né? Vamos ver se o governador entende assim, né? Secretário, olha, agradeço imensamente sua participação ao vivo aqui no programa, tenho certeza que nesse momento o senhor conseguiu tranquilizar muitos pais preocupados. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer estar aqui, gente. Vocês não sabem o quanto é importante levar a informação para a população e a informação correta. Tem problemas na saúde, tem muito trabalho pela frente, mas tudo que nós fazemos é com convicção que é para ser melhor para a população. Eu não sei se ainda terei oportunidade de estar novamente nesse programa. Por isso eu quero agradecer a toda a imprensa, a todos vocês, pelo carinho que sempre tiveram comigo, pedir desculpas se algo eu não consegui realizar, a sexta de sonho do secretário quando assumo um cargo desse é muito grande, mas eu olho no espelho e sinto orgulho de quem eu vejo, de um secretário que ficou três anos na pasta, a média histórica do que passou por aí não conseguia ficar um ano, nós colocamos programas estruturantes na mesa como a reconstrução do hospital central, quatro novos hospitais regionais, um programa de reforma e ampliação de todos os hospitais, enfim, esse ano, graças a Deus, vai ter um concurso, na semana que vem vou aqui em primeira mão, vou divulgar o calendário da realização do concurso na saúde depois de 19 anos, enfim, eu sinto muita satisfação de ter contribuído no momento histórico, no momento de pandemia com a saúde de Mato Grosso. antes eu tinha uma paixão que era a educação, agora eu tenho duas, a educação e saúde. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, secretário, olha, o tempo avança, gente, são 7 horas e 6 minutos, eu farei um intervalo agora, mas ficamos com a imagem do trânsito, fomos diretamente para a Avenida Estudador Rubens de Mendonça, o trânsito ainda está tranquilo, viu, então se tiver que chegar mais cedo no trabalho, aproveita, porque não tem muito movimento agora não. Daqui a pouquinho voltamos com mais a notícia de frente para você. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.